Olá meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Patrícia Costa Reza Comigo. Nós estamos hoje iniciando mais um projeto de oração aqui neste canal, que já é um canal de graças e bênçãos e de orações, que leva muitas pessoas a rezar. E nós estamos aqui hoje falando uma coisa muito séria, que é sobre a nossa primeira vocação, nosso primeiro chamado que Deus faz para mim, Patrícia Costa, e faz para você também, que é o chamado à santidade. Tem muita gente que não leva isso a sério, mas a gente deveria levar, porque é o próprio Deus que nos pede. Quando a gente é batizado, a gente recebe um selo. Esse selo ele nos acompanha durante toda a nossa vida. A nossa alma é marcada por esse selo. E isso nos leva a buscar o caminho de santidade, porque o próprio Deus nos pede, sejam santos, sejam santos. Onde você for, sabe? No seu estado de vida, se você é dona de casa, esposa e mãe como eu, se você é professora como eu, se você é médico, se você é, sei lá, jardineiro, o que você for. No seu estado de vida, casado, solteiro, viúvo, né? Consagrado. Busque a santidade. É possível. E nós temos aqui, neste mês de novembro, 30 inspirações maravilhosas para nos levar a querer buscar este caminho, para nos mostrar que é possível, para nos guiar, para nos, para interceder também por nós junto a Jesus, para que nós consigamos essa graça dele, de Deus Pai, né? Então, nós estamos aqui hoje, nosso primeiro dia, né? Do nosso projeto de caminhos de santidade. E o santo que foi escolhido maravilhoso para estar conosco, nos inspirando neste dia de hoje, é São João Paulo II. Eu escolhi este santo e eu até pedi a inspiração do Espírito Santo, para escolher os santos, né? Que vão compor esse projeto, mas eu escolhi São João Paulo II, porque ele é um santo dos nossos dias. Eu não sei a idade que você tem, mas eu tô com 43 e eu vi São João Paulo II vivo, né? Quando eu era criança, ele esteve aqui no Brasil em 1984 e eu acompanhei a trajetória dele, até a morte dele, até a morte dele e eu vi o quanto esse homem fez de bem, né? O quanto ele dedicou a sua vida para Deus, o quanto ele se entregou até a última gota de sangue dele, até o último dia da vida dele, a última respiração. Eu lembro de vê-lo, né? Eu era nova ainda, mas eu lembro de vê-lo assim, velhinho, mas bem velhinho e muito debilitado, né? Com a saúde já fraquinha, naquela janela onde os papos fazem, né? As aparições, as orações na praça, lá. Ele bem velhinho, lá, todo encurvado, rezando. Então, você vê que é uma pessoa que realmente se dedicou, né? Se entregou a Deus. E não é porque ele era papa. Ah, mas eu não sou papa, nem padre eu sou. Mas você pode se entregar a Deus como ele, né? Amando a Deus acima de tudo na tua vida. Buscando a santidade, fazendo aquilo que Deus pede pra você, vivendo os mandamentos do Senhor na tua vida, no teu estado de vida, no teu trabalho, na tua função, na tua vida, na tua casa, com a tua família, onde você estiver. Assim como ele. Ele nos inspira. Ele é maravilhoso. Ele era um papa, assim, sabe? Que viajou o mundo, que falava muitas línguas. E por onde ele foi, ele levou a paz. A paz de Deus. Não aquela paz que o mundo oferece, que é a ausência de guerras e de conflitos, mas a paz interior. A paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Então, vamos lá. A espiritualidade mariana do grande São João Paulo II o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus. Principalmente aos seus mais de 25 anos de pontificado. Um dos mais longos da história da igreja. Seu lema de pontificado foi totus tuus, que quer dizer todo o teu. Ele se entregou todinho a Maria. Assim como ele, nós podemos falar o nosso totus tuus todos os dias pra Nossa Senhora e dizer totus tuus, Maria. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos indicou que o mais cativante na sua figura era o sorriso, a devoção mariana, o domínio de várias línguas e o amor pelas crianças e pelos pobres. Em outra pesquisa com estudantes de Portugal, Espanha e América Latina, foi apontado em primeiro lugar como a pessoa mais admirada do mundo. E olha, ele que criou o encontro do Papa com a juventude, né? A jornada mundial da juventude. Ele quis estar perto dos jovens. Ele quis estar perto das crianças. Dos pobres. Que exemplo maravilhoso que ele nos deixa, né? Olhando para a vida de São João Paulo II, este santo dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que o fez, um dos papas mais extraordinários de todos os tempos. E o que o levou rapidamente à glória dos altares. Então, para encerrar esse momento aqui de inspiração com o Papa João Paulo II, pedindo hoje a intercessão dele, para que nós também busquemos o caminho de santidade em nossas vidas, vem uma frase dele, falando justamente sobre santidade. Santidade não é ausência de pecado. Santo não é aquele que não cai. É aquele que, mesmo caído, não desiste de levantar. Que São João Paulo II interceda por nós, seja para nós inspiração no nosso caminho de santidade. E que São João Paulo II rogue a Deus por nós, por cada um de nós que estamos aqui juntos, unidos, fazendo esta oração. Então, vamos agora para a oração final, para todos os dias. Oração final para todos os dias. Oração pedindo a santidade. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, nós vos louvamos e vos bendizemos, porque só vós sois santo e fonte de toda a santidade. E pedimos pela intercessão de todos os santos, vossos servos, a graça de vivermos a santidade em nossas vidas. Intercedam por nós, ó servos fiéis de Deus, que é três vezes santo, a graça de nossa santidade de vida. Pois este é o convite de nosso Deus. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Nós queremos responder aos apelos de nosso Deus. Por isso, ó amigos de Deus, roguem por nós, para que sejamos santos e testemunhemos na santidade de nossa vida, o amor. Ajudai-nos a viver a santidade aonde quer que nos encontremos. Dá-nos a alegria de vivermos com retidão a nossa vida. Concedei-nos a força para sermos testemunhas. Fortalecei-nos em nossas fraquezas e roguem para que com nossa vida e nosso comportamento possamos proclamar a Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Eis que estou aqui, diante de Deus, e peço pela intercessão de todos os santos, meus irmãos em Cristo, a graça que tanto necessito alcançar. Faça o seu pedido agora. E pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Querida Mãe, que rogue a Deus por nós, para que sejamos santos e dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto